E aí, galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Shade, trazendo mais um vídeo. A minha ideia é fazer um vídeo por dia, o ano inteiro, vamos ver se vai dar certo. Eu queria trazer um videozinho curto sobre o TikTok e as pilhas erradas que eu vi nos últimos dois dias e achei que era legal comentar. Recentemente, eu descrolando com a minha namorada no TikTok, eu vi um negócio sobre Rokutan, uma garota, tipo, normalizando Rokutan. Se você não sabe o que é isso, é um remédio pra espinha. Eu tomei porque eu tinha muita, muita, muita espinha mesmo. A minha pele era bem, bem ruim, não que seja, deu uma maravilha, mas ajudou muito, porque era realmente um negócio tenso, tá ligado? Rokutan é um remédio super pesado. Tipo assim, quando eu tomei, meus pais ficaram bem em dúvida de se valia a pena ou não, porque os contra-indicativos são, tipo, tudo. Tudo até morte. É, tipo, desde pele rachada, falência renal, até depressão, coisas psicológicas. Um monte de coisa, uma lista, assim, de coisa. Tem que assinar um termo, tal, não sei o que. É um remédio bem pesado. E aí eu vi o vídeo meio que, tipo, como se o ponto, tipo assim, ela passando o hidratante na boca, porque a boca racha, falando, tipo assim, ah, não, valeu o dinheiro. E é isso. E aí uma galera comentando sobre, basicamente, a parte financeira, mas tinha algumas pessoas alertando, a parte psicológica, de saúde e tal. De novo, eu tomei, o máximo que me aconteceu foi a questão da pele, meu lábio destruiu, rachou pra caralho, e minha pele também ficou super seca, super ruim, até, né, o tratamento acabar. Mas, acho que esse é o ponto, tipo assim, um vídeo, ele meio que normalizava o Rokutan, como se fosse um negócio, ah, é, tipo, só pele ruim e gastar o dinheiro, porque é um tratamento caro. E é isso. Mas, cara, é um negócio realmente sério pra se falar no TikTok. E aí, eu percebi o quanto que o TikTok, em comparação, no Twitter, tudo é problematizado. Absolutamente tudo. Que nem a galera fala, você pode falar, mano, eu gosto de queijo. Aí alguém chega e fala, como assim você não gosta de presunto? Tipo, esse é o Twitter. Então, tipo assim, é o ódio, a discussão, a problematização em massa. O TikTok, eu tenho visto que é mais ou menos o contrário. É tipo assim, a normalização de qualquer coisa que você queira falar e foda-se. Até pelo formato de cada um, facilita pra uma ou outra coisa, né, mas, por exemplo, eu vi recentemente o vídeo do Horachinho, maravilhoso Horachinho, sobre os mucilons, que é basicamente um termo pra, tipo, novinho, novinha e tal. Tinha tanto homem falando sobre novinha, mas a maioria eram garotas falando sobre o quanto que elas gostavam de ficar com caras bem mais novos. Às vezes menor de idade. E geralmente eram umas mulheres de, tipo, vinte e poucos, trinta anos, ficando com uns moleques de quinze, dezesseis, dezessete, oito. Tipo, muito esquisito. Muito esquisito. É que nem ele fala lá no vídeo, tipo assim, ah, chamou de mucilom a pedofilia, tá tudo certo, tá ligado? E a galera, tipo assim, compartilha seu menor pudor e, tipo, a galera, as minas compartilham, ah, eu adoro o mucilom e tal, e as outras comentam, tipo, ah, eu também adoro. Cara, é bizarro. É basicamente isso, um vídeo bobo sobre o quanto a normalização de umas coisas bizarras no TikTok acontecem tão normalmente e frequentemente. É isso, ou seja, o contraponto é antifada do Twitter, onde tudo é normalizado, tudo é problematizado, tudo é se transformar numa discussão infernal e infinita sobre os assuntos mais idiotas e genéricos e randômicos e bobos do mundo. É isso. Não sei se é o terceiro vídeo do ano, não sei se eu dou feliz ano novo de novo, mas que 2023 seja maravilhoso, que o começo seja bom, que a gente consiga fazer bastante coisa ao longo do ano, consiga evoluir bastante, consiga resolver muitos problemas. E é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no meu canal, que me ajuda muito. Eu vou tentar manter a regularidade dos vídeos, espero que dê certo, não prometo nada, mas acho que vai dar. Valeu. Se gostou do vídeo, se inscreve, dá like. E é isso. Ok, valeu.